Fala, fala galerinha da Sembuquem, galerinha, hoje é dia de cuidar dos dói, galera. Chegando esse tempo aí de frio, calor, frio, calor, o que acontece no canil? Muito carrapato, galera. Então, hoje a Sembuquem foi lá na Seropec buscar o famoso Simparek, para dar em todos os dói, meu. Lá, compramos lá, galera, caixinha lá de 20 a 40 quilos, né? Aqui nessa caixinha contém três comprimidinhos, né? Então, vamos começar a dar para os dog, né? Para poder prevenir pulga, carrapato, né? Porque esse tempo doido aí de chuva, esse tempo aí doido, de chuva, sol, galera, traz muito inseto, né? Muito carrapato, muita pulga. Então, aqui onde eu moro é uma regiãozinha de sítios. Então, tem várias pessoas que criam vaca, carneiro. Então, isso dá muito carrapato, né? Então, automaticamente aí, né? Com esse vento aí, sempre traz para cá, né? Então, a gente tem que estar sempre prevenindo, cuidando do nosso dog, que é muito importante, galera. É um comprimido de qualidade, que é o quê? Simparek, Bravecto, Nexgard. Não vê que esse comprimidinho faz junto, galera, que não adianta de nada. Vai na boa, não perde tempo. E segue o vídeo. É isso aí, galera. Vamos aqui dar o nosso Folex, que é o nosso Trilac, né? Vamos dar aqui um comprimidinho para ele. Ele tem um peso aí de 25kg. A gente vai dar aqui um comprimidinho de 20kg a 40kg para ele, né? E ficar tudo certinho. E vamos que vamos. Então, galerinha, não teve como eu fazer a filmagem aqui dando ele, mas... Vemos aqui, tá? Já tomou já o seu comprimidinho. Agora vamos para a segunda. E vamos que vamos. Então, galera, vou dar agora para a Nutella, tá? Vou dar um comprimidinho para ela. A Nutellinha. Vai, galera. Foi. Tá tranquilo agora? Ela tá imunizada. Beleza? Show de bola. Próximo. Então, galera. Vamos para a próxima aqui agora. Vamos dar um comprimidinho para ela. Vamos dar um comprimidinho. Próximo. Próximo, gorilho. Show de bola. Imunizada. Então, galera. Vamos aqui dar para pular a coxa agora. Comprimidinho. Foi. Molecão imunizado. Vamos que vamos. Comprimidinho aí. Comprimidinho. Bora lá. Vai. Foi. Imunizado, galera. A semibuquen nós vamos só, hein? Então, galera. Vamos dar um comprimidinho para ela. Para a nossa alerquina. Foi, galera. Imunizada. A semibuquen. Então, galera. Vou dar aqui para a Lamborghini agora. Comprimidinho. 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 Comprimidinho.